Eu só agradeço que ninguém nunca perguntou sobre política pra gente. Puta graças a Deus. É igual ao Pernambuco. Que? Aí é melhor não falar. Baltazar. 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 Ah, vamos falar. Baltazar, Mara Rubia acabou. Baltazar. Baltazar, Neto, Mara Rubia. É, tem mais. A Julia Mestre que é uma amiga nossa aqui, na moral, de compositoras e compositores que eu vejo, porque a gente vê por aí. A coisa toda também. Ela comprando, né, a coisa toda. O que mais? É, do Rio. Tem mais. Foda que a gente fala várias e esquece uma, né, que fica... Os dentes. Os dentes. Cara, a gente costuma gostar de tudo que tá meio próximo da gente ir se enrolando agora. Porque, sei lá. Cruzander de Deus. Cruzander de Deus. Anota esse nome. Mas Baltazar, Neto e Mara Rubia, eu acho que são as que a gente mais tem. É a Trindade. É a Trindade, é a Santa Trindade. São coisas completamente diferentes. Nenhum tem nada a ver com o outro, só que são bem feitos pra galera. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL